Olá, tudo bem? Sou o Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, clique e compartilhe esse vídeo que é muito importante para você que mexe com investimentos. Hoje eu vou falar sobre day trade, mas o day trade nacional, porque tem o day trade estrangeiro que eu vou gravar um outro vídeo sequencial. Hoje, se eu já gravei, vai aparecer aqui em cima, se não, acompanha o meu canal através do sininho, por isso que é muito importante você ter o sininho. Bom, gente, como que você declara o day trade? Para você ter noção um pouco sobre o day trade, você tem que entender o seguinte, ele é uma oportunidade de curtíssimo prazo na bolsa de valores. Então você compra e vende no mesmo dia, no mesmo... Então é um investimento de renda variável. Então, o imposto de renda, a própria corretora, ela já recolhe quando ela repassa os seus lucros ou suas... No caso só dos lucros, ela já recolhe 1%, mas o restante você tem que recolher mensal. Tem vídeos aí de pessoas grandes aí falando como que funciona, como você pode refazer o recolhimento, o carneio, o preenchimento, tudo. Tá? Mas eu vim aqui só pra reforçar o seguinte, você que faz a operação de bolsa de valores, principalmente day trade, você precisa declarar. Você vai precisar declarar isso, porque se você não declarar, você vai cair na malha fina. E aí o que acontece se você cair na malha fina? Além de você pagar 20% de multijuros em cima do valor de 0,33 centavos ao dia, seu CPF pode ser bloqueado, suas movimentações podem ser bloqueadas bancárias, você não... Sem CPF você não é o nada aqui. Então é importante você declarar isso na sua declaração de imposto de renda sobre day trade. Tá? Ah, Nildo, tem algum valor de isenção? Não. Pra operações de day trade não tem isenção. Ok? A alíquota para imposto de day trade nacional é 20% sobre a soma dos rendimentos obtidos no mês. Tá? Então assim, se você teve lucros, não, né, prejuízo, você pode abater ele dentro do mês. Ok? Você não pode abater no mês seguinte. Então você vai fazer o lançamento lá e deixar lá a sua despesa. Você não consegue compensar. Ok? Então, ah, hoje eu ganhei, amanhã eu perdi, outro dia eu ganhei, outro dia eu perdi. Então você consegue compensar esses valores dentro do mês. Perfeito? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, o DARF é o código é 615, né? E pra pessoas jurídicas, 60,15. E pra pessoas jurídicas, 33,17. O DARF é o pra recolhimento, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Como eu falei, as retenções de impostos. A corretora que você trabalha, ela já recolhe 1% de imposto, tá? Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre day trade. Olha, gente, resumindo é isso. Então, assim, eu quero falar da importância. Eu já tive casos que, por exemplo, o meu primo, ele já mexe com isso há bastante tempo. E aí, de repente, ele, meu CPF tá irregular. O que que eu faço? Aí eu fui lá, fui verificar. Falei, ó, você entregou a sua declaração de imposto de renda, mas tá com uma pendência lá. E essa pendência acabou bloqueando. Então, todas as operações de bolsa de valores, day trade, que você fizer, ainda tá nos critérios da obrigatoriedade, né? De imposto de renda. Você tem que declarar isso, tá? Ah, Nildo, mas não tem o valor isento? Não, não tem valor isento, tá? Não tem valor isento. Você tem que pagar em cima do seu lucro através do carnê lá que você preenche e recolhe o DARF, ok? Então, assim, Nildo, eu não consigo lançar, tenho dificuldade. Dá pra você me auxiliar? Dá sim, tem um custo. Vai depender muito da sua movimentação. Pra eu analisar, eu preciso que você mande um relatório mensal. E aí, com esse relatório mensal, eu consigo te passar um preço aí pra fazer essa guia mensal. Ah, Nildo, você ensina? Ensino também, mas também tem um custo pra te ensinar, né? Porque eu tenho tempo. Vocês têm que entender o seguinte. Quando você vai contratar um prestador de serviços, você tem que entender que ele estudou, teve tempo, perdeu tudo. Então, assim, às vezes, não é nem porque está, você não tá querendo passar conhecimento. Senão, eu não estaria aqui no canal gravando, falando pra vocês da importância de você fazer sua declaração. E tem vários tutoriais aí ensinando como você preenche. Mas você ter a segurança de um contador, de um escritório de contabilidade, ou uma pessoa que tem o conhecimento de imposto de renda, é muito melhor, você fica mais seguro. Você vai lançar as coisas corretamente, ok? Não faça, ah, eu vi lá, vou fazer dessa forma, pronto, e de repente você cai na malha fina. E o pior de tudo, se você cair na malha fina, você fica aí 5 anos ali nos holofortes da receita, né? Então, qualquer coisinha que você fizer, né, o seu nome já tá lá. Ou sua foto, né, sua foto bonitona vai tá lá. Fala, olha, vamos ver ali o Nildo que não entregou a, né, você entra lá na malha fina fiscal, né? Não sei se você já ouviu falar. Então, é mais ou menos isso. Eu quero deixar, não quero estender mais o vídeo falando sobre day trade. Vou falar agora no próximo vídeo sobre day trade de operações binárias, operações forex, que é com moeda estrangeira. Ok, gente? Então, muito obrigado. Entre em contato conosco, tem o link aqui embaixo. Um abraço e até mais.